Em um dos nossos vídeos anteriores, nós falamos sobre Osborns. Osborns, estou fazendo o Oz de Osborns agora, né, meu? Beleza, deixa quieto, vai, vamos lá. Osborns, tudo bem? Agora eu não consigo tirar na cabeça o Oz de Osborns, é uma banda de rock, não é isso? Beleza, vamos respirar fundo aqui, olha que legal. Quando eu trabalhava na Toledo do Brasil, que fabrica balanças, lá tinha um concurso de música todo ano, eu já mudei do foco do vídeo, mas você vai entender por quê. E aí a banda da parte de tecnologia lá, que era, sistemas que a gente falava, que era parte de infraestrutura elétrica, programação e tudo mais, eles tinham uma banda de rock, e a banda de rock dos caras chamava-se Osborns, para tangibilizar o... O Jeve está danizado aqui, para tangibilizar esse lance aí do Osborns, elétrica, rock e tudo mais. Bom, vamos para o assunto agora. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, beleza? E aí a gente vai começar o conteúdo aqui. Na verdade, hoje nós vamos falar para você sobre as particularidades dos bornes como um todo. Formato, tipos de bornes e algumas coisas que talvez você não saiba ou acaba ignorando aí no seu dia a dia, tá legal? Vem aqui na bancada comigo para você entender algumas coisas, ó. Como você pode observar, eu tenho alguns formatos, alguns modelos, que até desses bornes pequenininhos aqui, ó, né? Até bornes maiores, nem são tão grandes assim, mas eu tenho outros bornes aqui, saque 2,5 e assim por diante. O formato do bornes como um todo, como você pode observar, eu tenho um bornes simples aqui, que eu coloco apenas um condutor aí por elemento, eu tenho outro bornes que eu tenho uma torre, que são dois bornes em um só, mais ou menos isso, tá? Se você analisar a estrutura interna dele, ó, eu tenho duas estruturas, que eu posso colocar dois condutores para sair. quando é que eu vou... Não é dominó, mas caiu aqui. Já precisa se bater aqui assim, vai digubando tudo. Vou fazer isso depois, no final do vídeo. Bom, imagina só, se você tem aqui um espaço curto para colocar muitos condutores através de bornes, e aí você já sabe, né, porque você assistiu o nosso vídeo anterior, onde eu falava sobre a importância do bornes e que interligar os elementos externos ao painel com a parte interna do painel, você vai usar esses elementos aqui, tudo bem? Então, se você tem a necessidade de colocar muitos bornes em um espaço curto, você pode comprar esse aqui, uma torre de dois contatos aí, né, ou dois segmentos, eu não lembro bem como que é o nome técnico, mas você já entendeu, né? E aí, esse é um formato. Um outro formato, por exemplo, é esse aqui, ó, eu tenho esse tipo de bornes, que ele tem apenas um elemento interno aqui de conexão, né, e aí eu tenho um nome, se você conseguir ler o nome aqui, é o SAC 2,5, esse aqui. SAC 2,5. O que é um SAC 2,5 EN, né? SAC 2,5 é para eu conseguir colocar aqui condutores ou terminais, né, desses condutores, de até 2,5 milímetros quadrados, tá legal? No cabo de 2,5, eu vou colocar aqui no SAC 2,5. Eu ainda vou encontrar aí, por exemplo, esse aqui, ó, que é um azul, que esse também, não, esse aqui é um SAC 4, SAC 4 é um borne de 4 milímetros, né? Esse borne de 4 milímetros, obviamente, você vai colocar aí um condutor de até 4 milímetros com o respectivo terminal e assim sucessivamente. E aí você vai encontrar SAC 6, SAC 10 para as respectivas bitolas dos condutores. Agora, Everton, esse azul aqui é para quê? É para isso mesmo que você está pensando, é para o neutro, é para o neutro. Por que é para o neutro? Porque na NBR 5410, ela fala que preferencialmente você vai utilizar a cor azul para o neutro, caso você não identifique o condutor, blá, 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 né? Isso é tudo que você já sabe sobre a NBR 5410. Ah, e aí você deve estar perguntando, mas Everton, no painel da indústria, o NBR 5410, claro, o NBR 5410 é, na verdade, para elétricas, elétrica, né? Em baixa tensão, tudo bem? E aqui nós estamos falando de um sistema onde a tensão pode ser 220, 380, 440, 760 volts e, obviamente, esses valores são valores para baixa tensão. Lembrando que abaixo de mil volts em corrente alternada é baixa tensão e abaixo de mil e quinhentos volts em corrente contínua também é baixa tensão. Tá certo? Bom, eu ainda tenho aqui os condutores, os condutores, não, perdão, os bornes que eu vou utilizar, por exemplo, no aterramento, né? Então, tá vendo que ele é meio verde-amarelo aqui, né? Para identificar exatamente o que fala na NBR 5410 também. E olha só, a particularidade do borne de aterramento é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo... Oh, depois a gente faz uma brincadeira aí. O borne de aterramento, além de ter a conexão de terra, ele ainda tem essa estrutura aqui ainda que é metálica, que como você pode observar, vamos colocar esse borne aqui, eu coloco ele e ele tem uma pressão até maior do que os demais bornes, alguns profissionais até usam ele como poste, depois eu te mostro um poste, mas ele se conecta com o trilho, o trilho está conectado com o painel, que é uma almofada, placa de montagem, que é metálico e já faz uma ferramenta aí do painel como um todo. Legal, né? E aí, o borne em si, eu poderia colocar aqui assim, tudo bem? Eu posso pôr um outro borne aqui, vou colocar vários aqui, só para você entender aqui, né? Tem a posição correta, né? por que tem a posição correta? Porque você vai deixar de uma maneira com a qual você tem aqui uma parte onde ele faz a conexão e essa parte aqui onde você pode utilizar a chave de fenda dá para tirá-lo facilmente, olha que bonito, se ela tentar atirar com a mão aqui, você vai sofrer um pouco, né? Então, vou tirar facilmente ele aqui da régua de borne, bacana? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, imagina assim, então, que eu coloquei aqui vários bornes aqui para conectar minhas fases do meu painel e aí eu vou terminar aqui de fazer a conexão e aí eu vou fechar e finalizar. Concorda comigo que eu estou com essa parte exposta, né? então eu posso ter um contato involuntário, um arco elétrico, um curto-circuito ou mesmo um choque elétrico, né? Então eu tenho um modelo aqui onde eu consigo colocar a tampinha eu coloco a tampinha aqui e eu protejo a interface que fica oposta. Everton, eu preciso colocar em todos os meus bornes, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Imagina só, eu estou com esse aqui e esse aqui, ó, que são do mesmo modelo. Bom, coloquei aqui, tá vendo que um acaba isolando o outro? Então eu preciso colocar somente na última, no último borne do meu, é, do meu, da minha régua de bornes. Proteger aqui, beleza, só vou colocar os postes. Quem são os postes? Os postes são esses elementos aqui, ó, que eu coloco, venho aqui, aperto, vou pegar aqui, vou apertar aqui assim, né? Vou apertar muito, não fazer muita força aqui para não me sujeitar a um acidente, né? Vai que escapa a chave, tudo mais. Então, olha só, eu tenho aqui um poste, vou colocar aqui um outro poste do outro lado oposto, ver se eu consigo colocar ele aqui, vou ter que soltar o parafuso, porque como você vai observar, vou até pedir para o Jefferson chegar mais perto aqui, na verdade. O que acontece, ó, para ficar fixo, dá uma olhada, enquanto eu vou apertando, tem uma porquinha aqui embaixo, que ela vai, assim, aí, enquanto eu vou apertando aqui, ó, tem uma porca que está aqui embaixo, que ela vai subir até o trilho, vai subir até o trilho, e aí ela vai travar no trilho para que eu tenha uma resistência mecânica bacana, né? E aí, não há movimento nessa régua de borne, meus borne ficam isolados e totalmente protegidos. Uma coisa interessante que a gente até colocou no nosso Instagram na sala da elétrica esses dias, acompanha lá, arroba sala da elétrica, hein? Não esquece não, tá? A gente colocou na sala da elétrica esses dias, lá no Instagram, que foi um erro que a gente pegou, o professor Poleto, professor aqui da sala da elétrica, que pegou, na verdade, de um painel que ele estava trabalhando, que os borne foram montados assim, tinha um borne colocado dessa maneira, e o outro borne que colocaram do lado, ao invés de colocar de forma que isolasse, ele colocou, foi colocado assim, ó, né? Então, olha só o que acontece, dá uma olhada aqui, ó, ao invés de isolar os elementos, dá pra ver aí a Jefferson? Aqui? Ó, isso, beleza. Então, ao invés de isolar, ele acaba promovendo aí um arco elétrico, caso você tenha uma tensão elevada, caso você tenha uma corrente elevada, esse espaço aqui, acaba tendo uma fuga de corrente, desarmando o tintor, e assim por diante, ou queimando, inclusive, e aí você tem um probleminho aí, tudo bem? Bacana? Bom, basicamente é isso aqui, ó. Ó, nós falamos aqui sobre os tipos de borne, a diferença entre o tamanho deles, nós falamos também sobre a tampa, o poste, acho que ficou bem legal esse vídeo aqui, né? Simples, mas bem objetivo. Gostou? Dá um like aí, compartilha com seus amigos aqui, naquela setinha do Facebook, do YouTube, sei lá, e aí você compartilha com seus amigos aí no WhatsApp, e assim por diante, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, e não se esqueça, nós sempre colocamos o link aqui com material gratuito pra vocês, dessa vez eu preparei aqui, ó, o e-book mais baixado aqui da sala de elétrica, que é gratuito, e você vai gostar bastante, que é o e-book partida e estreia triângulo, do zero ao dimensionamento. Vai lá, e aproveita. Pega essa, meu Smith. Não! Não!